O representante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto contou da experiência que começaram nos tempos da pandemia. A cozinha solidária, uma refeição a quem precisava comer. Aquele momento que a gente, através da primeira cozinha solidária, a gente conseguiu servir aquela primeira família, aquela primeira pessoa. E aí veio a gratidão de saber que a gente estava alimentando e diminuindo a dor daquela pessoa. Que aquela pessoa teria ali o sonho e a fé de esperança de dias melhores a partir daquele momento. Mas a gente estava em plena pandemia. Não era suficiente. De lá para cá, foram criadas 39 cozinhas solidárias em três estados. Já foram servidas mais de 1 milhão e 700 mil marmitas. Tudo gratuito e sem apoio oficial, tocando na solidariedade das pessoas. Fabiano Monteiro diz que a iniciativa não para aí. Através de uma casa, uma alimentação, uma salubridade, a gente tem a força para lutar pelos demais direitos. Transporte público de qualidade, saúde de qualidade, educação, entre outros. Esta pediatra, que trabalha com povos tradicionais de matriz africana, apresentou as propostas dessas comunidades. A entrada no plano nacional, nas conferências de segurança alimentar, o banquetaço, a distribuição de alimentos, as notas comunitárias, a luta contra a privatização dos mercados públicos, as cooperativas como forma de resistência e demonstração desde a produção. A representante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, criticou a falta de apoio do governo federal nos últimos anos. Ela defendeu um cadastro sério que colha dados efetivos da população vulnerável. O cadastro, ele diz quem são, como vivem e onde moram todas as famílias brasileiras de baixa renda. Todas as famílias brasileiras com renda de até meio salário mínimo por pessoa. O cadastro me diz as características do domicílio, tem saneamento básico, tem acesso a esgoto, tem acesso a água. A família gasta mais de 30% da sua renda com aluguel? A família está em situação de rua por perda de moradia? Tudo isso eu tenho no cadastro. Qual a escolaridade das crianças? Elas estão estudando? Pedir apoio de vocês para nos ajudar a identificar onde o cadastro único tem se transformado em barreiras de acesso às políticas. E dizer que nós estamos aqui para apoiar e para transformar o cadastro único novamente naquilo que ele deve ser. Que é uma grande porta de entrada para as políticas sociais de estados, municípios e do governo federal. Obrigado.